Assunto, vou trazer aqui pra essa câmera, pra trazer aqui uma informação importante, né, divulgada agora há pouco, que os políticos estão pedindo a remoção de Vladimir Putin após os revezes lá na Ucrânia, tá? Olha só, 18 legisladores municipais lá da cidade de Moscou, São Petersburgo e Colpino, eles assinaram agora há pouco, né, trouxemos aí essa informação agora importante, uma declaração pública para a remoção de Putin do cargo após derrota na Ucrânia no fim de semana. Olha só essa informação. Nós, deputados municipais da Rússia, acreditamos que as ações de Vladimir Putin são prejudiciais ao futuro da Rússia e de seus cidadãos. Disse o comunicado, acabou de ser publicado. Abre aspas. Exigimos a renúncia de Vladimir Putin do cargo de presidente da Federação Russa. Fecha aspas. A declaração foi publicada por Kenisenia Torstor, deputada municipal do distrito em São Petersburgo, cidade natal de Putin, originalmente sede de sua base de poder. Os deputados não publicaram nenhuma agenda própria, além desta, pedindo exatamente a remoção de Vladimir Putin em uma aparente tentativa de evitar conflito com a legislação russa contra desacreditar o governo ou as forças armadas. De acordo com a Constituição, se Vladimir Putin deixasse o cargo, suas funções, então, seriam assumidas pelo primeiro-ministro Mikhail Mishchustin. Deve ser essa a pronúncia, preciso só confirmar. Até novas eleições presidenciais. Olha só, deixa eu ir com a Isabela Takaki, que também está acompanhando, né, exatamente. A gente falou mais cedo, né, Isa, que a Ucrânia teria retomado ali, parte de algumas regiões, Carquive, exatamente. Agora a gente vem com essa notícia, né, de legisladores já de Moscou pedindo a renúncia de Vladimir Putin. Uma situação bastante agora, trazendo aí mais peso para esse desgaste, né? Vamos ver os próximos passos, né, Isabela? É, Isa.